Força-Tarefa da Lava Jato em São Paulo denunciou Lula e seu irmão Frei Chico por corrupção passiva continuada. Segundo o MPF, Ministério Público Federal, Frei Chico recebeu 1 milhão e 100 mil reais por meio de uma mesada paga pela Odebrecht entre 2003 e 2015, como parte de um pacote de vantagens indevidas oferecidas ao petista pela empreiteira. Foram denunciados também os empresários Emílio e Marcelo Odebrecht e o ex-diretor da empresa Alexandrino Alencar por corrupção ativa continuada. Alexandrino Alencar era aquele companheiro de viagens do Lula. A denúncia foi distribuída na sétima vara criminal da Justiça Federal de São Paulo. Vale destacar que o juiz titular da sétima vara criminal da Justiça Federal de São Paulo, onde foi distribuída a denúncia contra Lula e Frei Chico, é ali Masloum. Eu nem sei como é que se pronuncia. Masloum. Masloum, ele chegou a ser apontado como preferido de Lula para substituir César Peluso no STF. Peluso, indicado por Lula para o Supremo, foi ministro da corte entre 2003 e 2012. Na denúncia contra Lula e Frei Chico, o MPF de São Paulo diz que a mesada paga pela Odebrecht ao irmão do ex-presidente fazia parte de um pacote de vantagens indevidas aceitas pela dupla. Entre os outros itens do pacote estão as reformas no sítio de Atibaia, pagamentos por palestras e uma doação de um terreno para o Instituto Lula. Diz também que a Odebrecht mantinha a proximidade com Lula para obter favores como edição de medidas provisórias, como a do refis da crise, a venda do parque da cidade e o programa de desenvolvimento de submarinos, ProSub. Então vocês vejam que o Lula fazia favores para a empreiteira Odebrecht e a empreiteira Odebrecht pagava de diversas maneiras, inclusive dando dinheiro, uma mesada para o irmão do Lula. Augusto Nunes, em relação às palestras, a gente já falou várias vezes que tinha aquele dinheiro embutido, era um valor muito alto para uma palestra do Lula, supostamente sobre o combate à fome no mundo, que os próprios petistas dizem, criticaram o Bolsonaro quando ele disse que não tinha mais fome no Brasil, né? Então eles não acabaram com a fome. Isso é certo. Então o Lula ia lá naqueles países de presidentes aliados ou ditadores, dava palestra contra a fome, depois se reunia com os mandatários, fazia o lobby internacional a favor das empreiteiras brasileiras, aí os mandatários concordavam em que elas tocassem obras nesses países, vinha a liberação de financiamento do BNDES para as empreiteiras e assim funcionava o esquema do Lula, que ganhava uma propina a partir, os petistas em torno envolvidos, segundo as investigações, recebiam um dinheiro a partir justamente desse dinheirão liberado para as empreiteiras pelo Banco Estatal. Então a gente está vendo ainda, Augusto Nunes, a cada semana aqui em Os Pingos nos Is, as revelações sobre a magnitude do esquema de corrupção petista. Olha, o Lula com essa história de acabar com a fome que nunca acabou, acabar com a pobreza que nunca acabou, ele tratou de enriquecer seguramente, aí sem a menor dúvida, a própria família, né? Cada hora aparece um, apareceu o Vavá, que morreu no ano passado, apareceu um sobrinho nessas negociatas do exterior, apareceram os filhos em várias outras negociatas e agora aparece ou reaparece o Frei Chico. É bom ir logo dizendo aí para que os católicos não se martirizem, é que esse Frei Chico não vem do fato de ele ter sido algum dia religioso, né? Ele sempre foi comunista, mas como ele tem aqui na calvície dele, apareceu uma certa, uma tonsura semelhante a que você tem em algumas ordens religiosas, ele virou Frei Chico, mas nunca foi frei de nada, isso aí não acredita em Deus, desde o berçário e tentou várias vezes fazer com que o Lula se tornasse comunista. O Lula não é comunista, porque ele não é nada, né? Ele se juntou à esquerda porque ele acha que as oportunidades lá são maiores. Vamos lá. Numa entrevista recente, em agosto, à TV Educativa da Bahia, que eu só vi recentemente, o Lula diz de novo o seguinte, Olha, se juntar Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, todos os procuradores, os homens que vocês acham honestos, misturar tudo num suco, não dá 10% o resultado da minha honestidade. Ele disse isso e também disse na mesma entrevista que não bebe desde 1974. 74, acreditem, a gente mostra daqui a alguns dias essas entrevistas aí com as provas da mentira. Quem fala isso, fala qualquer coisa. Eu quero ver o que ele vai dizer agora do envolvimento do Frei Chico. Eu já disse logo que não é religioso, porque ele é capaz até de transformar o irmão em capuchinho para escapar da cadeia, onde vai ficar aí do bom tempo. José Maria Trindade. Pois é, olha, isso aí é uma chamada contrapropina. Como é que é isso? Essas empresas dominaram o orçamento da União, eram quase estatais, né? E o mandatário da corrupção, Luiz Inácio Lula da Silva, tinha a contabilidade total e distribuía. Dá não sei quanto para não sei quem, paga não sei quanto para não sei o quê, tanto para o sítio de Atibaia, outro NACO vai para comprar o triplex e assim por diante. E aí se estabeleceu, inclusive, a distribuição de mesadas, é isso mesmo. O dinheiro roubado era um volume muito grande e difícil até de ser carregado. Como diz lá na minha cidade, né? Vergonha é roubar e não poder carregar. Era o que estava acontecendo. Quer dizer, o dinheiro roubado era tão grande, a conta propina era tão grande que ficava difícil demais de lavar. Daí a necessidade de fazer obras mais caras do que o imóvel, que é o caso do sítio, colocar o sítio em nome do filho de amigo, o triplex em nome de não sei quem, porque não dava. É muito dinheiro que roda por essa contracorrupção, essa conta propina. E aí dava para fazer esse tipo de coisa. Então, paga uma mesada para fulano e inventa lá alguma coisa que ele possa fazer. E aí é outro crime, que é lavagem de dinheiro e também falsificação de documentos. Porque são notas fiscais, como se tivesse feito palestras, como se tivessem feitas as tais consultorias. Esse nome vira um palavrão, né? Consultoria que ninguém sabe de quê. Então, agora, a gente vê claramente o seguinte, um sentido que eu venho batendo aqui. A Lava Jato produziu franquias e está em pleno funcionamento. Então, fugir da Lava Jato de Curitiba não significa que acabou o processo, não. As outras Lava Jato, como, por exemplo, a daqui de Brasília, a de São Paulo, a do Rio de Janeiro, a do Mato Grosso, estão funcionando. E a prova é isso aí, né? Mais um para a coleção do ex-presidente Lula, levando agora o irmão e um amigo.